Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vim trazer mais um vídeo aí de curiosidade que vocês estão tendo, estão me perguntando direto nos últimos vídeos aí. Então eu vim esclarecer pra vocês, tá bom? Então se você quiser conferir, vem comigo. Gente, então vamos lá. A maior dúvida foi quando eu comprei os manequins, né, que eu falei que eu queria duas magras e uma fortinha, uma plus. E vocês perguntarem o masculino e o infantil, não vai ter manequim? Enfim. Então através desse vídeo eu venho informar pra vocês que não, não vou trabalhar com masculino e nem infantil na loja nova do centro, tá? É, pode ser algo provisório? Pode ser o provisório, mas por enquanto pra eu comprar e vender não, gente. Por que, Bruna, você tomou essa decisão? Gente, é, vocês sabem que eu gosto de me dedicar 100% ao que eu tô fazendo. É, infelizmente, com o infantil e o masculino, eu não estava podendo me dedicar totalmente ao feminino. Eu não tinha, quando eu ia viajar, eu tinha que separar meu tempo pros três. O masculino, o infantil e o feminino, eu acabava não me dedicando totalmente a um, entendeu? Então, acabava que não ficava do meu gosto. Eu ficava muito triste com isso, muito frustrada. Porque eu não conseguia fazer nenhum dos três certo, sabe? Corretamente como eu queria. Eu não conseguia comprar todos os looks do feminino, todos os looks do infantil. Sempre vinha faltando. Ou não vinha da maneira que eu queria. Enfim. E na minha cidade, gente, tem muita loja masculina, tem muita loja infantil. Então, assim, é, eu precisava focar em algo. E o feminino, como o meu forte é o feminino, então eu precisava focar naquilo ali e dar o meu melhor naquilo ali. Eu preciso dar o meu melhor no feminino. Já que, tipo assim, claro que a concorrência é gigante. Então, pela concorrência ser gigante, eu preciso me dedicar naquilo. Então, pra isso, eu precisei, tá? Então, não vai ter. Só vai ter feminino, acessórios e bolsas, tá? Bolsas incluem acessórios. Mas, por enquanto, não vai ter sapato, não vai ter cosméticos. O meu foco mesmo, gente, é só o feminino, a confecção. Enfim, gente, como eu já me dedico, eu quero me dedicar mais ainda, sabe? Trazer coisa pra surpreender os clientes. Trazer coleção que eu me supero nas escolhas. Enfim, eu precisava disso, então por isso que não vai ter mais. Aí, muita gente perguntou também, gente, que já percebeu que não ia ter. Perguntou se eu fiquei chateada. Não, gente, eu até vou preferir, porque... Na realidade, eu vendia mais infantil e masculino pra atender meus clientes no fiado, né? Que eles aproveitavam, vinham comprar, as mulheres vinham comprar pra elas, comprava com o marido e pros filhos. Depois que cortei o fiado, eu vendi bem menos. Não vou dizer pra vocês que eu não vendia. Aí eu vendia, mas porém eu vendia bem pouco. O meu forte mesmo era no fiado do infantil e masculino. Porque ela já aproveitava e comprava pro marido e pros filhos. Então... Pode ser que lá na frente eu coloque o masculino. Pode ser que lá na frente eu coloque o masculino. Mas por enquanto, não. Não tenho pretensão. Se for pra eu focar no masculino, eu quero focar no masculino da maneira que eu quero trabalhar. O masculino mais moderno, mais... Bem jovial. Então pra isso acontecer, não dava pra ser agora. Porque por conta da correria, né, gente? Eu preciso que a minha loja esteja estabilizada pra eu ter outros planos, né? Agora não daria como. Eu tenho alguns clientes que me perguntaram se eu não ia continuar com o masculino infantil. Eu disse que não, eles reagiram ao normal. Como eu falei, gente, tem muita loja que vende com preço legal. Então esse não seria o meu problema. Gente, meu olho tá vermelho que é porque eu tô com sono, tá? Eu tô bem cansada, vocês me imaginam. Não, não, não teria problema nenhum. Mas como eu falei pra vocês, se for pra eu voltar com o masculino infantil, eu quero me dedicar muito, sabe? Ter uma coleção legal, uma coleção que chama atenção, uma coleção diferente de todo mundo. Como eu tento fazer com o infantil. E graças a Deus eu sempre consigo. Mas nesses últimos tempos eu não tava conseguindo por conta das outras. Do masculino e do infantil. E eu acho que eu vou conseguir, né? Porque eu consigo também expandir mais a variedade aí. Porque sobra espaço na loja. Então eu consigo colocar mais variedade que eu queria na loja. Que não tinha espaço. Agora eu consigo. Na minha loja, gente, só ficou uma arara fora do lugar. Que não tinha lugar pra pôr. Mas ela tá guardadinha lá, a hora que eu ver um espaço sobrando eu encaixa lá. Então aqui, eu não sei se vocês lembram, eu tinha duas araras de infantil e duas araras masculinas. Então dessas quatro eu tô usando três, acrescentando no feminino que já tinha na loja. Só não coloquei a quarta porque não coube mesmo na loja. Mas eu vou estudar melhor, se sobrar um espaço eu coloco. Mas eu estou usando três. Então as três a mais estão sendo usadas pra adulto, tá? Feminino. Então, gente, eu tô feliz assim. Eu quero me dedicar cada vez mais. Quero fazer as coisas como eu sempre sonhei. Vai ter muita novidade por aí. Eu creio nisso. Espero muito que vocês tenham gostando dos conteúdos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Duvidas sobre a mudança. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo. Acho que eu vou fazer um vídeo respondendo só perguntas desse vídeo que vocês deixarem, tá bom? Big beijo e até a próxima. Tchau!